Música Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu vou lhe deixar ficar Todo dia a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você diz que vai embora Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Em matéria de amar Eu te amo e tu me amas Mas brigamos sem parar Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu vou lhe deixar ficar E eu vou lhe deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas eu passo Consultando o coração Pra sumir da sua vida Pra sumir da sua vida Eu não acho uma saída Não encontro solução Ter um lar com muita paz Com carinho e tudo mais É o que minha alma sonha Nós somos dois sem vergonha Não quero viver brigando Com você indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Em matéria de amar Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Não podemos ocultar Você porque vai e volta E eu vou lhe deixar ficar Eu vou lhe deixar ficar